A Austrália participou de três Copas do Mundo. Em 2010, foi eliminada na primeira fase. No ranking da FIFA, ocupa a 59ª posição. Seus uniformes são 1, amarelo, 2, azul marinho. Os Socceroos, como são conhecidos, reclamam até hoje deste pênalti. Nos acréscimos do segundo tempo, nas oitavas de final da Copa de 2006, o zagueiro Lucas Neal derrubou o italiano Fábio Grosso em um lance muito polêmico, que impediu o sonho da Austrália em chegar entre os oito melhores de um Mundial com uma seleção muito competitiva. Infelizmente, para os australianos, passaram-se oito anos e aquela geração não se renovou. A classificação para a Copa desta vez não foi nada segura. O time empatou quatro vezes e perdeu para a Jordânia, com quem duelou pela segunda vaga do seu grupo, que veio na última rodada após a vitória de 1 a 0 sobre o Iraque. Tim Carroll, o veterano que estava em campo em 2006, marcou nos últimos amistosos contra Costa Rica e Equador, mas também viu sua equipe ser esmagada por Brasil e França, ambas as derrotas por 6 a 0. O jogador de maior destaque no cenário internacional é o volante Mayu Jednak, que atua no Crystal Palace, que obteve grande campanha no segundo turno do Campeonato Inglês ao se livrar do rebaixamento. Em 2014, a Copa do Mundo da FIFA é no Brasil e análise do principal evento esportivo do planeta você confere no Lente Esportiva, toda segunda e quinta, às oito e meia da noite.